Escutem esse barulho Está se aproximando Ele deve estar chegando Correndo, bufando Uh! E apitando Muitos animais estão ficando O apito e o sino Estão tocando Por isso nós estamos cantando Vamos lá! Vamos lá! Vamos partir, vamos no Dino Train Vejam só Que emoção O Dino Train está chegando Na estação São muitos dinossauros pra acomodar Mas sobrou espaço Vamos embarcar É lindo e brilhante Uh! Tão elegante Ei! E corre bastante Todos a bordo! Todos a bordo! Vamos partir, a hora chegou Estamos preparados Está tudo bem Vamos partir, vamos no Dino Train Vamos! 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 Vamos!